Meu nome é Neemias Tavares, eu sou daqui da região, eu sou de Corrego do Ouro e está sendo uma grande satisfação esse projeto da prefeitura em que nós da localidade podemos redescobrir a cidade essa parte que temos pouco conhecimento, eu sendo natural então poder conhecer um pouco mais da cidade, da sua história eu sou fã assim dos percursos, já fiz todas as caminhadas e agora fazendo esse novo passeio que é aqui no Parque Atalaia eu cresci nessa região e agora estou tendo essa possibilidade de ir com um guia conhecer um pouco mais da floresta, da mata, da preservação de todo o estudo que está sendo feito para que a juventude possa estar aprendendo um pouco mais e resgatar essa identidade do Macaense a tua profissão qual é? eu sou técnico em petróleo a gente em Macaé por ter esse foco principal com a área de petróleo a gente busca explorar muito e agora a gente está aprendendo um pouco a como devolver para a natureza aquilo que a gente explora então aprender a minha filha a plantação de uma árvore a cuidar de uma borboleta a ter uma visão um pouco mais abrangente da natureza ontem a 이야 a o Obrigado.